Ronda na tela, é a notícia chegando em tempo real, olho no olho, bronca na tela. Policiais militares do 2º Batalhão efetuaram a apreensão de uma arma de fogo na cidade de Propriar. O armamento foi apreendido após o atendimento de um cidadão alvejado por um espingarda. No hospital, os militares conversaram com o ferido e, em seguida, realizaram diligências na casa do cidadão, onde encontraram uma espingarda. De acordo com o suspeito, o disparo foi acidental e teria sido provocado por ele mesmo. Diante da confissão da propriedade da espingarda, o infrator recebeu voz de prisão por posse ilegal de arma de fogo e foi conduzido à delegacia regional. Obrigado. Obrigado. Obrigado.